Trabalho duro a semana inteira, pra chegar na sexta eu ficar de bobeira Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira No grupo do zap a galera comenta, vai ser vagaceira Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira Naquele speak chegou grande dia, agonia hoje tudo acontece Vai ser gelo, sem estresse Vai ser gelo, sem estresse A festa bombando, o pai chegou, solta o parango O que que acontece? Esquece, esquece Coloca a mão na cabeça e desce, 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 desce E passou, esquece Coloca a mão na cabeça e desce 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 E agora, geral, no chão, no chão, deixa aí Esquece, desce, 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 desce Esquece, peste, 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 Trabalho duro a semana inteira, pra chegar na sexta eu ficar de bobeira Não vai ser brincadeira, não vai ser brincadeira No grupo do Zap a galera comenta, vai ser vagaceira Ninguém me segura, vem que vem, não vai ser brincadeira Naqueles que que chegou o tempo de dia, a agonia hoje tudo acontece Vai ser gelo, se é estresse Vai ser gelo, se é estresse A festa tá bombando, o pé chegou, solta o parango O que é que acontece? Esquece, esquece, coloca a mão na cabeça e desce Desce, 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 desce Segura, esquece, coloca a mão na cabeça e desce Coloca a mão na cabeça e desce, coloca a mão na cabeça e desce Coloca a mão na cabeça e desce Que negócio gostoso, que sacanagem gostosa, no chão, vai Desce, 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 desce Acertei mais um! Esquece, esquece, esquece Esquece, 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 esquece